Terceira lição de unsrequiano, trita leccion. Eu vou começar fazendo um breve esclarecimento sobre os substantivos, que substantiva, e depois a gente vai aprender a fazer o plural em unsrequiano, the plural, e por último eu vou apresentar os dois tipos de verbos unsrequiano, os verbos e, e verve, e os verbos ene, en verve. E como conjugar os dois tipos no presente. Então, em relação aos substantivos, o que eu quero esclarecer é que em unsrequiano todo substantivo é escrito com letra maiúscula, independente de ser um nome próprio ou não. Essa é uma tradição do alemão padrão e que foi adotada por outras variedades de alemão também, como o luxemburguês, o pensilvaniano e mesmo o unsrequiano em registros históricos. Um exemplo desse uso de substantivos com letra maiúscula já antigo em unsrequiano a gente pode ver aqui, nessa publicação chamada Prumpea, que era editada por Alphonse Brod, de Arroio do Meio, na década de 1930. A gente pode notar que se usava a tipografia conhecida como gótica, e eu só vou apontar aqui no título como os substantivos eram grafados com inicial maiúscula. Nem todas as vertentes de escrita atual do unsrequiano fazem uso dessa inicial maiúscula nos substantivos, mas eu decidi manter essa tradição na minha ortografia. Bem, dito isso, vamos passar para o que realmente interessa. O plural. Ah, o plural. Muita gente que estuda alemão se apavora com os gêneros ou os adjetivos, mas pra mim o plural é a parte mais chatinha de aprender. E com os requeanos não é diferente. Mas por que o plural é tão chato? A gente vai ver agora. Para começar, pelo menos um ponto do plural é fácil. Existe só um artigo para o plural. Ti. Como eu mencionei na aula anterior sobre os pronomes, o unsrequiano não distingue gêneros no plural. E assim como a forma dos pronomes da terceira pessoa do plural é igual à forma feminina, o mesmo acontece com o artigo. Ele é ti, assim como o feminino. Ok. Então, para colocar o artigo no plural, é só trocar te, ti e tas por ti. Mas como a gente faz com os substantivos? Aí é que a aventura começa. Em muitos substantivos, o plural é feito simplesmente acrescentando um e no final da forma no singular. Essa forma de fazer o plural é a predominante em substantivos femininos, mas pode acontecer também em masculinos e neutros. Vamos ver alguns exemplos. Existem palavras também cujo plural é idêntico ao singular. Esse tipo de plural é mais comum em palavras masculinas. Acontece em algumas neutras e é raríssimo em palavras femininas. Exemplos. Tlefel. A colher. Tilefel. As colheres. Palavras masculinas terminadas em el tendem a seguir esse padrão. Tufinha. O dedo. Tifinha. Os dedos. O mesmo vale para palavras masculinas terminadas em er, que geralmente mantém a palavra igual no plural. Tcnoha. O osso. Ticnoha. Os ossos. Palavras masculinas que já terminam em e também caem geralmente nesse padrão. Mas também tem palavras sem um sufixo específico que estão nesse grupo. É o caso, por exemplo, de txu, o sapato. Tixu, os sapatos. Um exemplo de palavra neutra é taschuv, a ovelha. Tixuv, as ovelhas. Um terceiro tipo de plural é feito com umlaut. O que é isso? É a troca da vogal central da palavra por outra. Se a palavra tem a vogal A no singular, ela vira E no plural. Se tem O, também vira E. Se tem U, vira I. E se tem o ditongo AL, ele vira AI. E um caso especial é um A longo seguido de R, o que no plural leva a um trema no A em vez de trocá-lo por E. A pronúncia é O no singular e E no plural. Vamos aos exemplos. Tpom, a árvore. Tpem, as árvores. Tfros, a rã. Tfres, as rãs. Tfus, o pé. Tfis, os pés. Tmaus, o camundongo. Tmaus, os camundongos. Itacota, o jardim. Tiqueta, os jardins. Esse tipo de plural é muito comum em palavras masculinas também. É bem mais raro em femininas e neutras, mas há casos, como a gente já pode ver aqui. Um quarto tipo de plural combina umlaut com um sufixo ER. Esse tipo de plural é bem mais comum em substantivos neutros, mas pode ocorrer em masculinos e femininos também. Vamos ver exemplos. Tpom, o homem. Tmaus, o homem. Tmaus, os homens. Tmaus, o chifre. Tmaus, os chifres. Tmaus, a toalha. Tmaus, as toalhas. Tmaus, a casa. Tmaus, as casas. Tmaus, a criança. Tmaus, as crianças. Aqui, como kind já tem um i, que é uma das vogais que surge do umlaut, ela não muda e continua como i. Note também como a terminação ND em kind virou NN em kina. Palavras que terminam em ND costumam trocar ele por NN quando uma vogal é conectada ao final. Existem mais dois outros tipos de plural que são bem mais raros e restritos a empréstimos de outras línguas. Um deles é acrescentando um S, assim como a gente faz no português. Exemplos, tas auto, o carro. Tiautos, os carros. Titzepra, a zebra. Titzepras, as zebras. E a outra forma é trocando uma terminação que pode ser uma vogal ou uma vogal mais consoante por um E. Isso é um padrão frequente em palavras emprestadas diretamente do latim. Exemplos, das centrum, o centro. Titzentr, os centros. Tornismos, o organismo. Tiorcanisma, os organismos. Pelos deuses, que horror! Como é que eu vou saber qual plural usar? Infelizmente, o jeito é decorar. O que eu sugiro é tentar aprender o plural junto com o substantivo, assim como eu já sugiri aprender o artigo. Mas se você não souber o plural, não se condene tanto, é só consultar a forma certa. No meu blog, você pode achar um dicionário de unsriqueano pra baixar. Se ficar em dúvida sobre o plural, consulta lá. Uma versão nova do dicionário com centenas de verbetes novos já tá em andamento. Quando o canal aqui chegar a 250 inscritos, eu vou publicar lá. Então, se você tá interessado, me ajuda a divulgar o canal aí. E claro, se inscreve se ainda não for inscrito. Vamos ver o plural dos substantivos que já abordamos nas lições passadas. Perceba aqui que a terminação é E-L, mas o plural recebe um E mesmo assim, porque se trata de uma palavra feminina e não masculina. E note como o E antes do L desapareceu. Isso é comum de acontecer em palavras terminando em E-L. TAS MESSA, A FACA. TEMESR, AS FACAS. Aqui é a mesma coisa. A palavra termina em ER, mas é neutra e não masculina. Então, costuma ganhar um E. E aqui acontece o mesmo que com o E-L em CAVO. O E antes do R também costuma sumir quando um sufixo é acrescentado. THE HUND, o cachorro. THE HUND, os cachorros. Perceba aqui um plural irregular. O plural não recebe sufixo nenhum, como o segundo tipo de plural que mostrei, mas o N-D, de Hund, se transforma em N-N mesmo assim, da mesma forma como acontece em KIND, KINA. Existe uma explicação histórica para isso, porque séculos atrás havia um sufixo de plural aqui, mas ele se perdeu. Continuando... THE CATS, o gato. THE CATS, os gatos. THE CANINHA, o coelho. THE CANINHA, os coelhos. THE ELEFANT, o elefante. THE ELEFANT, os elefantes. THE OMAS, a formiga. THE OMAS, as formigas. THE TIA, o animal. THE TIRE, os animais. Perceba que nesse caso, apesar de haver um sufixo E-R, o E antes ele não sumiu. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. THE POOP, o menino. THE PUVA, os meninos. Aqui perceba como o B se transformou num V no plural. Isso acontece sempre que a palavra termina em B. THE SMETIA, a menina. THE SMETIA, as meninas. Então, o que precisa ficar claro é o seguinte. Palavras que terminam em E-L ou E-R, quando recebem um E no plural, perdem o E antes do R ou do L. Exceto se a terminação for E-E-R ou E-E-L, ou I-E-R ou I-E-L. Nesse caso, o E não desaparece. Em palavras terminadas em B, esse B vira um V quando uma vogal é colocada depois dele. As palavras terminadas em ND, isso vira NN. E nas terminadas em LD, vira LL. E esse é o básico do plural. Não se desespere. Com o tempo você vai pegando o jeito e, como eu falei, sempre é possível consultar o dicionário. Vamos para os verbos agora. Mas antes da gente começar, aproveita e deixa o seu apoio aí com um like. Existem dois tipos de verbos em usriqueano, os quais eu decidi chamar de verbos E e verbos N. Vamos ver primeiro os verbos E. E-verva. Esses verbos são caracterizados por um infinitivo terminando em E, por isso o nome. A maior parte dos verbos em usriqueano é desse tipo. Alguns exemplos. Agora vamos ver como conjugar esses verbos. Com o verbo SINHER, cantar. Ich SINHER, eu canto. Tu SINHER, tu cantas, você canta. Eia, si, es, ou te, ti, tas, SINHER, ele ou ela canta. Meia, SINHER, nós cantamos. Teia, SINHER, vós cantais, vocês cantam, ou o senhor, a senhora canta. Si, ou ti, SINHER, eles ou elas cantam. Veja que para eu, nós e eles, a terminação é um E também igual ao infinitivo. Para a terceira pessoa do singular e a segunda do plural, a terminação é um D, e para a segunda do singular é um ST. Esse padrão se repete em todos os verbos regulares. Não é tão difícil, né? Vamos ver umas frases de exemplo. O plural é o plural do terceiro tipo, com umlaut. Outra forma da palavra que existe é TEFÔL, no plural, TEFÔL. Alguns falantes dizem FÔL e outros dizem FÔL. Você pode usar o que preferir, todos vão entender. Eu usei FÔL aqui porque essa é a forma como eu falo. Como FÔL é uma palavra masculina, se a gente for trocar por um pronome, tem que ser o pronome masculino. Então, TEFÔL singt, ele canta. Ou, ERÔL singt, ele canta. TEFÔL singha, os pássaros cantam. TEFÔL singha, eles cantam. Ou, SEFÔL singha, eles cantam. TEFÔL singha, o homem e o menino cantam. Mais uma palavrinha pra você aqui. UN significa E. TEFÔL, o homem e o menino. No verbo TANZER, a conjugação segue o mesmo padrão. A letra Z, como vocês sabem, soa como TZÁ, TZÁ. Mas quando ela aparece depois de um N, muitos falantes simplificam ela para um som de SÁ, TZÁ. Você pode então tanto falar TANZER quanto TANZER sem problemas. Exemplos. MEI A TANZER. Nós dançamos. TEA TANZER. Vocês dançam. TEFÔL und die Mädchen TANZER. A mulher e as meninas dançam. SCHLOV. DURMIR. Ich schlovo. Tu schlofst. Eia schloft. Meia schlovo. Teia schloft. Sie schlovo. Ich schlovo. Eu durmo. Du schlofst. Du schlofst. Você dorme. Die Katz schloft. O gato dorme. Die hun schlofe. Os cachorros dormem. LACHE. LACHE. HIER. ICH LACHE. TU LACHST. EIA LACHT. MEIA LACHE. TEIA LACHT. SI LACHE. HUPSA. HUPSA. PULAR. ICH HUPSA. TU HUPSCHT. EIA HUPST. MEIA HUPSA. TEIA HUPST. SI HUPSA. Perceba aqui que se a raiz do verbo termina em S, como em RUPSA, você não coloca um S extra na segunda pessoa do singular. Nesse caso se acrescenta apenas o T. Agora vamos ao segundo grupo de verbos. Os verbos N. EN VERVA. Se os verbos E têm o infinitivo terminando em E, os verbos N têm o infinitivo terminando em N. Eles são todos verbos de uma só sílaba e são bem poucos. Hoje a gente vai ver só dois deles. KEEN. IR ou ANDAR. ICHTEEN. ESTAR EM PÉ. O verbo KEEN significa tanto IR quanto andar. No sentido de IR, ele costuma se referir especificamente a ir andando. Se você estiver indo de outra forma, de carro ou voando, por exemplo, precisa usar outro verbo que a gente vai aprender mais à frente. Vamos ver a conjugação. ICHTEEN. TU QUEESCHT. EIA QUET. MEIA QUEN. TEIA QUET. SI QUEN. Note que a única diferença em relação aos verbos E é que as formas que lá tinham E, aqui tem N. Nas outras pessoas a terminação é a mesma. Fácil, né? Vamos ver alguns exemplos. ICHTEEN. EU VOU. DI FRÔ UNT A MAN KEEN. A MULHER E O HOMEM VÃO. TAMAN KEET. O HOMEM VAI. VERBO STÊEN agora. Eu traduzi o verbo aqui como ESTAR EM PÉ, mas não existe uma tradução exata para o português. O verbo STÊEN significa ficar imóvel numa posição vertical. Se você está parado em pé num local, esse é o verbo que caracteriza essa condição. O mesmo vale para objetos em pé, como a gente vai ver nos exemplos. Conjuguemos o verbo. ICHTEEN. EU ESTOU EM PÉ, ou ESTOU PARADO. DE FUX STÊET. A RAPOSA ESTÁ EM PÉ, ou PARADA. DE FUX. A RAPOSA. GÊNERO MASCULINO. O plural é DE FUX, com UMLAUD. DE TAS STEHET. A XÍCARA ESTÁ PARADA, ou ESTÁ EM PÉ. DE TAS. A XÍCARA. GÊNERO FEMININO. Plural. DE TASA. Plural do primeiro tipo, só acrescentando um E. DE TASA STEHEN. As XÍCARAS ESTÃO PARADAS, ou as XÍCARAS ESTÃO EM PÉ. Então, recapitulando rapidinho, o unsrequiano tem dois tipos de verbos que se diferenciam pelo infinitivo terminando em E ou N. Na conjugação, as terminações são as mesmas, exceto pelas formas que usam E num tipo e N no outro. Foi bastante coisa, né? Enquanto espera a próxima lição, vai treinando formar frases simples com os substantivos e verbos aprendidos até aqui. E se quiser aumentar mais seu vocabulário, não esqueça também de me seguir lá no Instagram. Não vá embora sem aquele like de apoio e garanta estar inscrito e com o sininho ativado para ser informado de conteúdo novo. Até mais. Peace, pal.